Se liga nessa ideia, na base eu a capé, escreva isso aqui no cadé Mistura cultura da rua com um pouco de palo do Neru, deixo vários mano no chiné Pros pregos eu sou mais pé, com as pedras no caminho eu construo meu cassé E acredite se quiser, eu nunca foguei um pé Mais brinzo nessas rimas, mais que chá de cogumé Abraça no barulho Queria ter esse prestígio de colar na BDA, tá ligado? Só que as pessoas não conseguem aprimorar longe Então por favor rapaziada, a plateia que cola aqui, tá ligado? Eu tô olhando a cara de cada um, mano Por favor, mandem a vibe, tá ligado? Porque isso aqui, isso aqui é histórico, mano, tá ligado? Isso aqui é histórico, mano Todo mundo quer estar aqui, mano Vocês estão aqui, então faça o que acontecer, demorou? Por favor, galera Por favor, muito obrigado, viu? Vocês são xingados, vocês são xingados toda semana pela molecada que quer estar aqui Então, mano, vamos dar o melhor de cada um aí, certo? Faça o que acontecer, carai O que começa? A bola, a notícia, o que tem aqui pra nós aí? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Toma, toma, toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma de policial, é sempre assim que ele rima, cê maldade eu sou ligeiro, agora cê sabote estima, em cima do palco vou ser verdadeiro, ele falar de policial é se arrombado o tempo inteiro, isso é paixão enrustida, no quarto tem um pôter do lado do Gabriel Monteiro. Cê tá ligado meu mano que agora mano eu vou ser MC, ele zoou, eu de corona, agora eu tô entre os suspiros, mas ele aqui fala tanto de policia que ele tá com medo de pão quem é o coronel vírus. Fala salvador, fala FU, bata ele, FU, bata ele, FU, bata ele, FU, bata ele, FU, bata ele. Demorou ideia sobressai, vou te mandar embora meu mano hoje você sai, te chamei de polícia meu truta você cai, eu lembrei cê não é polícia, polícia é só seu pai, você deve tá brincando meu truta eu vou espancando, esse mano meu truta aqui tá ramelando, sinceramente você desencana, respondeu a rima do corona, mas veio com delay de uma semana, ae, te mandei semana passada, isso só prova que essa rima é decorada, meu truta me encaixa no hip hop, no meu quater não tem pôster do gabrião, você tem edica pop, ae, no truta vou te bater, tá ligado camarada que hoje não dá pra você, até porque você nunca vai ser MC, já que cê gosta tanto de PM, então pede pra sair, fechou? Eita danado, eita que estrelas! Esse foi o primeiro round, vamos lá, barulho para cima já, polo! Salvador! com zero Salvador da Lima, terminou começa... gota, gabionete Senhor! Não odeio polícia nem pro crime, eu quero dar um incentivo Mas se eu não gosto de polícia, com certeza tem motivo Já perdi muitos amigos da onde eu vim Já teve muitas saudades que deixaram no Itaim Viu das que ele veio e pôs um fim Eu não tenho nada contra a polícia, eles que tem contra mim Entendeu? Isso que cê tem que entender Mas sinceramente, truto, isso não se aplica a você É brincadeira, eu sei que seu pai não é policial Eu já fui na sua casa, ele é um cara legal Isso é rima, camarada, não me leve a mal Eu te chamo de polícia porque a postura é igual Entendeu? Não tem a ver com a verdade É rima, cê precisa usar sua criatividade Isso é o que eu vivo, é minha realidade Quando eu rimo, geralmente, eu trago vida e verdade Mão pra cima, vem naquele pique Ele quer falar que meu pai que é o policial Meu mano, sem maldade, agora já dá na telha Como que meu pai é policial no instrumental Se o cante aqui que é o bandido da Rui Vermelha Aê, assim que eu faço o verso na sessão Pra mim, aqui esse cara é uma opusão Eu sou policial, postura igual, eu não me irrito O policial é você que foja assunto pra ganhar grito Assim que eu faço rima, não é não Cê tá ligado que mato com disposição Eu vou fazendo meu freestyle aqui nessa sessão E vou matando o Salvador porque ele é o cruzão Ele fala, meu mano, um arancida, esse que é o conjunto O foda-me sem falar, é sempre ser o mesmo assunto Não, mano, agora cê sabe que isso é relevante E daí que eu mandei a rima uma semana depois Cê passou um ano e mandou a rima do cante Eles crescem tão rápido, né, meu irmão? Não é sério, não é sério, não é sério É difícil fazer isso É, fala, tu Se matem, filhos Bate e bota a cênis treira Cabe aí, rapaziada Bate e bota a cênis treira Bate e bota a cênis treira Bate e bota o Hot, bate e bota o Hot Bate e bota o Hot, vem Vem, 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 vem Se achando, já sei, tô pensando o Cê tem isso aí Tem isso aí Vou chegar mandando a levada Sabe que agora eu vou fazer a improvisada Eu sei que é um MC que tem conceito Mas esquece PM Porque é BPM aqui que eu respeito Sinto o Cante duas vezes tentando em vencer O Cante é um MC e o que eu tenho a ver Cê citou dois vezes o cara, você é um retardado Ou você é fã do cara ou você tá apaixonado Ou você tá apaixonado, não é porque eu lembrei dele Porque por ele você foi surrado Foi assim que aconteceu meu mano, é coisa feia Você sempre chora e sempre toma um pau aqui na aldeia Um dia vai e o outro vem Eu já perdi pro Cante assim também como eu já ganhei também Eu perdi pro Cante, eu ganho pra depois poder vencer Eu perdi pro Cante, mas eu nunca perdi pra você Nunca perdi pra mim, mas vai pés da esperança Semana sequência do terceiro e hoje é o dia da cobrança O Salvador é a mão falso, porque ele é o amigo da alça Deixou o Papa porque tava em choque e com medo da resposta Eu tirei o Papa e ele foi meu paparada Cê veio fazer cobrança, mas não tô devendo nada Aê, é eficaz, sem golzinho cobrador Só se for abrir a porta de trás Ô mano, ó essa ideia, eu tá devendo sim É rima boa pra plateia Você que fala isso, eu sou ligeiro Sou motorista, mas o seu rap é aqui que é passageiro Se o seu rap é passageiro, eu vou na pista Você se enganou, essa rima aí é do caderno Eu não sou passageiro, meu freestyle é eterno Na verdade eu rimo para os passageiros O que eles me dão é atenção e eu nem ligo pro dinheiro É batalha na aldeia, toda segunda, praça dos estudantes, para o Eri Pelo amor de Deus, rapaziada Aí, só pra quem ouviu as rimas mais pesadas Eu quero muito mais respeito para as rimas de Apolo Salvador Certeza? Certeza, cara É isso, rapaziada Salvador, próxima fase Palmas papela aí, moleque Palmas papela aí